Lembro com muita saudade daquele bailinho Onde a gente dançava bem agarradinho Onde a gente ia mesmo é pra se abraçar Você coloquei no cabelo e um vestido rodado E aquelas anáguas com tantos babados E você se sentava só pra me mostrar E tudo que a gente dançava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile e na minha lambreta Aquele groto bonito ia me abraçar Quando a orquestra tocava, beija-me muito Eu lhe apertava e olhava seu rosto Temido corpete querendo pular Eu todo cheiroso a Lancaster e você a Chanel Eu era o menino mas vazia o papel Do homem terrível só pra lhe guardar Tudo que a gente dançava E tudo que a gente dançava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza E no fim do baile e na minha lambreta Contente pra casa eu ia te levar E ao chegar em tua casa Entrei-me ao portão Um beijo, um abraço, minha mão, tua mão Com medo que o velho pudesse acordar A pílula já existia A pílula já existia, mas nem se falava Entre muitos conselhos que tua mãe te dava Tinha um que dizia, só depois de casar E tudo que a gente dançava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza E no fim do baile e na minha lambreta Aquele corpo bonito ia me abraçar E tudo que a gente dançava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza E no fim do baile e na minha lambreta Aquele corpo bonito ia me abraçar Eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Obrigado.